Bom dia, bom dia, graça e paz, céu a renascer, Aracaju, Segipe, minha intimidade com Deus. Momento de oração, e eu oro para que você possa receber cura. O seu Jesus elevou todas as imprimidades, pelas pisaduras do Senhor, você é curado. Sangue derramado na cruz do Calvário, eu oro agora, o poderoso sangue de Jesus sobre a sua vida. Você vai ser curado, Deus toca nessa vida, meu Deus, nesse momento eu te peço. Em nome de Jesus, move, Pai, o teu poder, move a tua glória, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Eu invoco o nome de Jesus olhando para o céu, de onde vem o socorro, de onde vai vir essa cura, do nome de Jesus, em concordância com você. Toca, Pai, cura, liberta essa pessoa, dessa dor, dessa doença, desse medo. Porque todo espírito de morte cai para o terra, todo espírito de enfermidade vai para o abismo, e você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Dia de bênção, de unção. Vai dar o testemunho dessa cura, de glorificar o nome de Jesus. Deus te abençoe.